Salve, salve, Terra Negra! Estamos mais uma vez com você e agora aqui na playlist sobre as rupturas da barragem de Fundão e Mariana e a ruptura da barragem do Córrego do Feijão e Brumadinho, falando sobre os impactos socioambientais nesse contexto destes desastres. Na realidade, nós temos que entender a sequência de impactos, que é realmente muito significativa. Não é à toa que é pontuado como um dos principais desastres ambientais, se não o principal desastre ambiental, no caso de Mariana, da história do nosso país. E aí, dentro dessa sequência, a gente já percebe que um primeiro grande impacto seria o assoreamento, no caso, por exemplo, da bacia do Rio Doce, no rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, e no caso do rompimento da barragem do Córrego do Feijão, na bacia do Rio Paraopebas, que integra a bacia do São Francisco. Então, é importante dizer que o assoreamento, esse excesso de carga sedimentar, que com a ruptura da barragem de rejeitos, é lançado nos cursos fluviais, é lançado na bacia e isso, evidentemente, vai reduzir a capacidade erosiva do rio. Ou seja, esses sedimentos vão se acumular no leito do rio, na calha do rio, com uma série de desdobramentos. Os primeiros desdobramentos evidentes na questão do assoreamento, é o comprometimento da navegabilidade desses rios, lembrando que a navegabilidade, ela precisa da profundidade, ela precisa da vazão desses rios, e também a questão da produção energética, o comprometimento dessa matriz, que é a principal matriz na produção de eletricidade no nosso país. Então, já há um conjunto de impactos, por isso destacamos impactos socioambientais, porque há desdobramentos sociais, há desdobramentos econômicos e, evidentemente, desdobramentos ecológicos. Então, aí, um primeiro contexto, que é o contexto do assoreamento. Lembrando que, no caso do Rio Doce, o volume foi muito maior de sedimentos lançados na calha do Rio Doce, e o Rio Doce já registrava um nível de assoreamento considerado crítico. Então, realmente, foi um contexto muito complicado de acúmulo desses sedimentos na calha do Rio Doce, e aí, os desdobramentos desse contexto. No segundo momento, a contaminação das águas, não exatamente pelo rejeito, já que o rejeito não é essencialmente tóxico, mas pela remoção de metais pesados que estariam acumulados no fundo do rio. Essa suspensão de materiais pesados causa uma queda da qualidade de água desses cursos, o que acaba comprometendo, por exemplo, o abastecimento urbano. A cidade de Governador Valadares, no contexto da ruptura da barragem de Fundão, foi muito atingida. O contexto do Rio Paraopebas também, em alguns municípios, isso pode comprometer o abastecimento dessas cidades. Além também do comprometimento das águas desses rios para a dessedentação animal, já que nós temos aqui no estado de Minas Gerais importantes áreas pecuaristas. Então, já seria uma segunda grande linha de impactos, o assoreamento e a contaminação das águas. Uma terceira linha seria a diminuição da viscosidade desses rios. Lembrando que a biodiversidade brasileira, quando se trata de água doce, é realmente muito grande. E muitos dos nossos rios têm um alto nível de endemismo, ou seja, espécies que só são encontradas nesses ambientes. E na ruptura da barragem, todos os parâmetros e essa lama que é lançada no curso fluvial, vão alterar todos os parâmetros desses rios. Lembrando, parâmetros como a acidez da água, o nível de turbidez, enfim, a qualidade dessa água, o nível de oxigenação, o que pode e o que está acarretando na eliminação de muitas espécies. Além de você ter um comprometimento dessa biodiversidade, você também tem um impacto na cadeia que envolve principalmente a pesca de subsistência, que é o alicerce no sustento de milhares de famílias, tanto na bacia do Rio Doce como na bacia do São Francisco, aí um impacto socioeconômico muito sério. No outro contexto, ainda falando de contaminação de águas, relacionada também a essa diminuição da pescosidade, no caso específico de Mariana, nós temos a ruptura e essa lama de rejeitos, esse volume colossal de rejeitos que foi efetivamente disparado no rompimento da barragem de Fudão, chega ao oceano, ou seja, compromete também os ecossistemas marinhos. Você tem também um comprometimento da atividade turística, então toda uma cadeia social de efeitos pela queda da qualidade dessas águas. O deslocamento compulsório da população. Vamos lembrar que o município de Bento Rodrigues, ele foi riscado do mapa, essa população até hoje não teve um novo lugar. E quando falamos em lugar, é uma categoria muito especial na geografia, ao mesmo tempo que ela é especial, ela é espacial, né? Porque o lugar na geografia é aquela categoria espacial onde nós temos o espaço dotado de subjetividade, né? As vivências, as experiências que marcam a história das pessoas, e isso não tem como pagar. Então, nenhuma indenização é capaz de reconstruir essas experiências. Por isso, saldo tão negativo. Há relatos, e a gente percebe isso desde o rompimento da barragem de Fudão, que os moradores do município, do distrito, desculpem, de Bento Rodrigues, voltam a essas regiões cobertas de lama, destroçadas, para tentar resgatar ali as suas histórias. Então, é um impacto realmente muito significativo. E numa última linha, nós temos os danos aos ecossistemas ribeirinhos, as comunidades ribeirinhas, as matas ciliares, evidentemente, a agricultura de várzea que vai ser atingida, tudo isso compõe uma rede de impactos muito séria. Além, evidentemente, das grandes perdas materiais e, principalmente, das perdas humanas. Fica aqui o nosso sentimento, o sentimento do terra negra em torno de todas as vidas que foram perdidas. Evidente que isso é uma situação que aflige a todos nós mineiros e, principalmente, a todos os brasileiros, quando percebemos o sofrimento das famílias em torno de um desastre, em torno de um contexto de responsabilidade, como foi feito e como está sendo feito. Fica aí o nosso contexto de apoio a essas famílias, de apoio a essas pessoas que estão sendo atingidas. E estamos realmente solidários a essa causa de resgate também desses ecossistemas, da volta, evidentemente, de uma proteção mais significativa a esses ambientes. E, evidentemente, a gente tem que lembrar que os impactos socioambientais, eles podem ter uma escala maior a partir do momento que você tem, evidentemente, uma produção, uma produtividade sem a devida responsabilidade ambiental. Não é isso? Então, é isso aí. O Terra Negra com você. Muito obrigado por acompanhar mais esse vídeo do Terra Negra. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e compartilhe. Conhecimento nunca é demais. Um grande abraço e até a próxima.